De Camilo Castelo Branco, Amor de Predição Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real que traz os montes, era em 1779 juiz de fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com uma dama do passo, dona Rita Teresa Margarida Preciosa, da veiga Caldeirão Castelo Branco. Filha de um capitão de cavalos, neta de outro, António de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua hierarquia como por um, naquele tempo, precioso livro acerca da arte da guerra. Dez anos de enamorado, mal-sucedido, consumira em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de dona Maria I, mingoavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se encolocar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não cediam a 30 mil cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência, e granjear entre os seus condiscípulos da universidade o epítodo de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epítodo de Brocas vem de Broa. Entenderam os académicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digerira na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo, e a tocar a flauta se sustentou a dois anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767, e fora a Lisboa ler, no Desembargo do Passo, iniciação banal dos que aspiravam à carreira da magistratura. Já Fernão Botelho, pai do Bacharel, fora bem aceita em Lisboa, imormente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira, ilibado da infamante nódula, e até bem quisto do conde de Leiras, porque tomara parte na prova que este fizera do prior de sua genealogia sobre a dos Pintos Coelhos, do Bom Jardim do Porto, pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho.